Olá pessoal, vou mostrar hoje para vocês como regular a curva de velocidade do piano Korg B1. É muito fácil. Se você tem uma digitação muito forte ou uma digitação muito leve, você pode estabilizar essa curva de velocidade para que você se adapte melhor com o mecanismo NH1. Vamos ver como faz. Observe no painel, você vai ter os botões Piano Play e Sound. Você vai ter três teclas aqui, a partir de C2, o Ré, o Mi e o Fá. Observe quando eu aperto o Ré, a digitação. Se eu apertar o Fá, será necessário tocar muito mais forte. Para obter a mesma resposta de volume desse registro aqui. Sem fazer força. Normalmente o ajuste está para a tecla Mi que é do meio. Então você pode deixar o teclado mais sensível ou menos sensível. Variando da sua pegada. 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 Variando da sua pegada.